A cada rodada o tricolor diminui a distância para o líder Corinthians e segue firme na árdua tarefa de atingir o topo da tabela de classificação e se manter lá até o final da disputa. Para esta quarta-feira contra o Coritiba no Couto Pereira, a Dilson trabalha firme a equipe com o intuito de evitar os mesmos erros cometidos no empate com o Atlético Goianiense. Erramos em duas situações que a gente não podia errar, foi a falta de desatenção do grupo em si, até pela falta do primeiro gol que a gente tomou, mas acho que falta mais atenção. Então a gente está treinando isso e não pode tomar mais esses dois gols que a gente tomou no decorrer do campeonato. Para surpreender o adversário e sair de campo com os três pontos, o time investe na bola parada e não abrir mão da privacidade. Assim como na sexta-feira, parte do treino desta terça foi com portões fechados. Todos os times do brasileiro tem muita qualidade. Eu joguei já várias vezes contra a maioria dos jogadores lá, então já conheço bastante eles. São jogadores muito rápidos, do meio para frente, então a gente tem que tomar muito cuidado, muita atenção, porque eles jogam muito pelo lado do campo. E eles têm uma bola parada muito boa também, então a gente tem que tentar marcar eles, se possível fazer o gol também de bola parada, porque a gente está bem nesse quesito. Apesar da dificuldade, o time tem feito boas atuações sem o apoio de sua torcida. Em cinco jogos fora de São Paulo, foram quatro vitórias e apenas uma derrota. O time está amadurecendo e está sabendo jogar fora de casa, nós fizemos boas vitórias, bons jogos e boas vitórias fora de casa. E claro que é sempre importante a gente vencer fora de casa, de uma certa forma recuperar os pontos perdidos dentro de casa. Então a gente tem que jogar de inteligente, manter o que a gente vem fazendo para buscar a vitória. Então a gente tem que jogar de inteligência. Então a gente tem que jogar de inteligência. Então a gente tem que jogar de inteligência. Obrigado.